Pessoal, tem muita gente que está me assistindo e pergunta assim Tiago, mas eu não sei qual é a minha missão de vida Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei no que eu sou bom É por isso que eu não consigo obter os resultados É por isso que eu acabo procrastinando É por isso que eu não fico nessa preguiça e não faço as coisas Como fazer para poder saber a minha missão de vida? Pessoal, o universo conversa com você constantemente Esses teus anseios, essas tuas dúvidas, elas são respondidas nos mais diversos detalhes No mínimo de detalhes Às vezes uma pessoa que você conversou na rua, te deu uma dica que você nem percebeu Ainda mais hoje em dia, que a gente está mais acostumado a falar do que ouvir Por isso que a gente tem que ser bons ouvintes, ouvir mais e falar menos Para a gente poder aprender Às vezes não são através de pessoas e de situações Às vezes são através de sensações que você tem no seu corpo e você não repara Regra geral, pessoal Aquilo que você faz Ou faria Até de graça Aquilo que você, quando está fazendo, você não sente nem fome Aquilo que você faz Quando você observa Nossa, já passou 4, 5 horas Eu nem percebi Quando você estiver tendo essas sensações, que eu acabei de citar E você tem certeza que você me entendeu e já passou por experiências semelhantes Isso aí deve ser o norte para onde você deve seguir Por exemplo, uma pessoa que imagino que ela trabalha na área de administração Mas no final de semana, ele gosta de tocar com os amigos Música Ele toca um baixo E aí quando ele vê, ele fica ali 4, 6, 8 horas Às vezes sem comer, sem beber água e tal E todo empolgado e passa todas aquelas horas E às vezes ele passa 6 horas trabalhando E é aquele peso, a hora parece que nunca passa Mas quando está tocando lá, a hora passa muito rápido E isso acontece com diversos setores Então, isso está mostrando que você não queria ser administrador Você queria era tocar, ser um músico, enfim Então esse deve ser o norte para onde você deve seguir Assim como tem gente, por exemplo Eu gosto da área de saúde, da área da ciência Eu como pego, estou horas ali estudando Lendo a respeito de ciência Fazendo meus experimentos Eu adoro isso Para outra pessoa, seria uma coisa extremamente cansativa E pesada Mas para mim, é extremamente agradável Eu gosto, eu me empolgo com isso Então isso mostra que eu estou no meu caminho certo Qual é a minha missão de vida? É transformar as pessoas É trazer benefícios para o meu próximo Através dos meus experimentos químicos e científicos No meu caso Agora você precisa descobrir qual é o seu Mas como você acabou de assistir esse vídeo agora Você já aprendeu E você vai prestar atenção Que dentro de pouco tempo Você vai saber qual é a sua missão de vida E após você salver Você vai colocar as mãos E vai colocar isso em prática Sem perguntas de Ah, mas isso aqui não é possível Isso aqui não é dinheiro Mas como eu vou fazer isso? Isso, isso, isso Isso não é com você O como é com o universo Confia no universo Lembra que eu ensinei sobre o Pono Pono? Eu confio, eu agradeço Então, deixe com o universo Só faça a sua parte Que é ser empenhado Ser esforçado Ser dedicado Faça o seu melhor Faça o melhor que você puder fazer Dê o seu máximo Aplique 100% da sua energia vital Em prol Disso que eu acabei de falar E você vai obter os resultados E você vai se tornar uma pessoa Muito mais feliz Você vai ter momentos Muito mais momentos de felicidade E olha qual bacana Você vai poder transformar Várias pessoas que também estão perto de você Porque agora você está alinhado Com o teu sonho E você aprendeu com esse vídeo aqui E você vai ter momentos de felicidade E você vai ter momentos de felicidade E você vai ter momentos de felicidade